Muito boa tarde pra você de casa, a partir de agora as notícias da região aqui na tela da Band. Novo comandante da Polícia Militar no Vale do Paraíba toma posse nesta quarta-feira em São José dos Campos. A redução do índice de criminalidade entra na pauta dos novos desafios. Em Guaratinguetá um homem morre esfaqueado por causa de discussão em um bar. Incêndio destrói uma lanchonete na região central de São José dos Campos nesta quarta-feira. E ainda, o jequitibá rosa de Eugênio de Melo volta a dar frutos. Crianças devem participar de um projeto de plantio para manutenção da espécie. Nesta edição você confere ainda vagas de emprego abertas em toda a região. Seja bem-vindo ao Band Cidade, primeira edição que está no ar e eu conto com a sua companhia. O novo comandante da Polícia Militar do Vale do Paraíba, Coronel Lorival da Silva Júnior, tomou posse esta manhã em São José dos Campos. Agora, o principal desafio que ele deve enfrentar é a redução dos índices de criminalidade na região. Em maio houve queda no número de assassinatos. Só que a média das vítimas a cada 100 mil habitantes aqui na região é quase o dobro da registrada no estado de São Paulo nos últimos 12 meses. Só para você ter uma ideia, no estado são 7, é que são 13. A gente vai para a sede do CPI 1, de onde fala ao vivo o repórter Márcio Correia vai falar mais sobre esse assunto. Márcio, boa tarde para você, você acompanhou aí toda essa situação. Já tem as ações que devem ser feitas aí pelo novo comandante da Polícia Militar? Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todo mundo que assiste a gente. Olha, o Coronel Lorival da Silva Júnior, ele tem 50 anos, estava comandando a Polícia Militar na região de Piracicaba e hoje tomou posse oficialmente como novo comandante da PM aqui na região metropolitana do Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira. Ele é doutor em Ciências Policiais e de Segurança e também bacharel em Direito pela Universidade de Taubaté. Assumiu cargo no lugar da Coronel Eliane Nicolucci, que está indo para a reserva. No discurso dela de despedida, ela fez um breve balanço dos quatro anos e meio em que esteve à frente aqui da PM da nossa região. Desejou sorte e também sucesso ao seu sucessor. Já o Coronel Lorival disse que pretende manter os projetos iniciados por ela e que tem dado resultado. Como você citou aí, os números têm caído. Isso aconteceu já durante o mês de maio, mas o Vale do Paraíba continua sendo a região mais violenta do interior do estado de São Paulo. E para tirar esse status, o Coronel fez pelo menos três anúncios. Ele prevê ações baseadas em três pilares. Valorizar o policial, promover ações integradas entre as demais polícias e os poderes públicos, municipal, federal e estadual. E também investir em tecnologia e inteligência policial. Vamos ouvir a entrevista do Coronel Lorival. A primeira medida é a continuidade. A Polícia Militar vive de processos e não de pessoas. O importante são os processos. Não há pessoalismo. E são três linhas básicas no momento. A valorização do policial militar, eu acho que é um ponto extremamente importante. É assim que nós movimentamos as empresas. Então nós vamos treinamento, bem-estar, de forma que prestemos um melhor serviço à população. Outra linha de raciocínio é a integração. Integração com a comunidade, integração com as pessoas, integração com os órgãos de imprensa, de uma forma de que todos estejam imbuídos de fazer o bem e trilhar os caminhos melhores para melhorar a percepção de segurança da região. E por fim, a parceria com as instituições, órgãos públicos, que juntos somos mais fortes. Nós temos que nos unir para fazer a região, o Estado, até o Brasil, sempre melhorando as condições de convívio e de relações entre as pessoas. Boa sorte ao novo comandante. Um incêndio destruiu uma lanchonete esta manhã na região central de São José dos Campos. O fogo começou em uma panela na cozinha e se espalhou pelo estabelecimento. Mais de 80 metros quadrados foram consumidos pelas chamas. Uma pessoa precisou ser socorrida por ter inalado muita fumaça. Mas passa bem. Nove bombeiros trabalharam para conter o fogo e seguem no local para o rescaldo. Um homem de 37 anos foi morto a facadas por causa de uma discussão em um bar. Foi ontem à noite, em Guaratinguetá. Durante a briga, o autor do crime de 42 anos teria saído em busca de uma faca e retornado ao estabelecimento em seguida. A vítima foi atingida no pescoço e não resistiu aos ferimentos. O suspeito fugiu para um matagal, mas durante a madrugada foi detido em flagrante em uma operação da polícia militar. Um homem foi preso ontem na Atividade da Serra pelo assassinato de uma idosa de 73 anos registrado em março em Taubaté. O suspeito deve responder por latrocínio, que é roubo seguido de morte. Na época, o corpo da vítima foi encontrado por vizinhos enrolado em um lençol dentro da casa onde ela morava, no bairro do Barreiro. O suspeito, de 43 anos, que era vizinho da idosa, confessou que teria entrado na casa para roubar dinheiro e outros pertences. Mas ela teria tentado gritar por socorro. E com isso, ele a matou. Segundo a Delegacia de Investigações Gerais, o homem já havia cumprido pena de 20 anos por homicídio. O Bande Cidade faz a primeira pausa. A gente volta em instantes com as vagas de emprego abertas na região e também a previsão do tempo. E olha, a Marinha emitiu um alerta sobre a possibilidade de ressaca e ventos fortes no litoral. Já já os detalhes. Agora uma da tarde. O Bande Cidade